Gente, boa noite. Que nesta noite Deus lhe alcance com a grande vitória, que Deus lhe alcance com o livramento, né? Diante desse carnaval, né? Que a gente vê que é tanta coisa que vem acontecendo. Mas que quem gosta do carnaval, vá para o carnaval. A gente que não gosta, ficamos aqui do outro lado, né? Intercedendo para Deus guardar você e toda a sua família e toda a sua parentela. Que nesta noite Deus lhe guarde de toda a investida do adversário. É o que eu lhe desejo que Deus lhe guarde deste mundo tenebroso, né? E falar para vocês, passa aqui, me ajuda. Me ajuda, porque esta trajetória aqui de Ana Sofia não tem sido fácil. A gente só vence com vocês, porque sem inscrito não tem canal, como eu disse, né? E vocês assim, se inscrevam, deixem o joinha para nós, deixem o comentário que é muito importante. E você tem o direito de opinar, e eu também. Portanto, que a gente não parta para a falta de respeito, né? E falar para vocês, né? Que é difícil estar aqui, porque a gente vê que se levantou aí um monte de gente idolatrando os canais grandes, né? É uma idolatria muito grande nos canais grandes, porque não querem aceitar que a doutora Lia, doutor Valdir, doutor Josué são os advogados do caso Ana Sofia. Não adianta. Os youtubers, eles têm que levar a notícia baseada em quê? Aqui, nós não somos youtubers. Ninguém é investigador, ninguém é detetive, ninguém aqui é polícia, ninguém aqui é advogado. Então, faça a sua parte, divulgue, porém, deixe quem é competente divulgar o restante com propriedade, com verdades. Porque, eu vou dizer para vocês, não é generalizando, porque eu vejo canais aqui grandes de respeito, que eu não vou citar o nome, porque aqui eu só quero citar o nome do canal. Só quero divulgar, doutor Valdir e doutora Lia. Mas, eu tenho assistido aí canais grandes, que tem o pé no chão, e tem canais grandes que estão indo mais além. Querem, a todo custo, fazer o trabalho da polícia. Gente, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Até que me prove ao contrário, eu vou continuar com a minha posição. Então, eu quero falar para você, siga ali o doutor Valdir, arroba, doutor Valdir Freitas, advogado. A live foi longa, de mais de duas horas agora na terça-feira. Foi a glória de Deus, eu posso dizer, muito esclarecimento. Quando a live terminou, gente, tinha mais de 300 pessoas, numa plena madrugada, do povo trabalhar, que ia trabalhar na quarta. E foi uma live muito, assim, aproveitosa, que eu absorvi muita coisa. Porém, a gente vai trazendo os pouquinhos, porque tem pessoas que trabalham, não tem tempo de ficar tanto tempo vendo um vídeo. Então, eu tenho até procurado mais, assim, curtá-los. E falar para vocês, a gente não pode avançar tanto, querer fazer o trabalho da polícia e dos advogados. Não, cada um faça a sua parte. E falar para vocês, vocês podem me insultar aqui, que é que vocês não se criam. Sabe por quê? Eu não vou citar nome de canal de ninguém. Vocês querem idolatrar, é um problema de vocês. Eu não idolatro. Conheço canais grandes aqui, que têm seriedade, que não têm passado com mentira. Agora, esses canais aí, que ficam levantando falso testemunho de quem já morreu, não tem como provar. Gente, eu vou dizer para vocês, deixem de idolatria, que a idolatria não agrada a Deus. É em todos os sentidos. Tem gente que pensa que idolatria é só se prostar diante de uma imagem de escultura. É não, gente. É muita coisa. E aqui estão idolatrando o canal, mas o sangue de Jesus tem poder. Aqui você não se cria. Eu quero falar de Ana Sofia. Ana Sofia é a única vítima. Aqui ninguém venha com mimimi, porque em ambas as partes, da parte da dona Socorro, a vítima é a Sofia. Da parte do Tiago, a vítima é a Sofia. Aquele homem, que nem eu disse, ele pode ter tirado a vida dele, coisa que eu não acredito. É a minha opinião, mas eu não afirmo. Todo mundo tem o direito de se expressar. Agora, você também insultar o povo e vir idolatrar aqui um canal, pode idolatrar. Está entendendo? Mas glória a Deus, que aqui tem um pequeno povo, um canal pequeno que tem o pé no chão. Isso é o que importa. Então, gente, eu venho falar hoje que já está no canal da doutora Lia, porém, eu não tinha falado ainda. A doutora Lia continua pedindo que a gente divulgue a recompensa de 5 mil reais que a doutora Lia está pagando do bolso dela. Inclusive, para esse povo de Roma. Vocês que são de bananeiras de Roma, vocês que estão ali em Belém, para aquela população, gente, que abrange tudo. Que vocês, se viram alguma coisa, se vocês têm alguma coisa para informar da menina, entre em contato com a doutora Lia ou o doutor Valdir. Porque a polícia também. Se você está em São Paulo, no Rio, você sabe de alguma coisa, em qualquer parte do país, você pode sim prestar uma queixa onde você mora. porque, irmãos, a gente... E eu realmente, eu estou assim, não dou credibilidade à polícia de bananeira. Eu não dou. Eu vejo que eles protegem muito a família de Tiago. Mas, porém, só tem a polícia de bananeira. Você pode acionar a polícia de onde você mora. Você pode fazer uma denúncia anônima. Você pode falar melhor ainda com o doutor Valdir, com a doutora Lia. Doutora Lia, eu falo aqui porque ela disse que pudesse falar sim do canal dela. Porém, eu estou divulgando. Quer saber notícia, gente? Vão aí em arroba canal DRA, que é doutora Lia. Ela está no caso. Está bem informado. É bem informada. Tem coisa nova no canal dela, que ela postou hoje, que fala sobre a morte do Tiago, como aconteceu. Então, eu nem vou falar aqui, porque é muita coisa. Eu quero que vocês vão lá no canal dela. Se inscreva no canal da doutora Lia, porque ela é advogada do caso. Aqui só tem doutor Valdir e doutora Lia. O resto é barela. A gente só tem a informação para trazer. Através deles, acerta. O resto é muito burburinho. Muito burburinho, muita fofoca, que não merece credibilidade. Se alguém quer acreditar e quer até brigar por causa do canal que é grande, pode brigar sozinho. Eu não vou brigar com você, não. Eu estou aqui brigando por Ana Sofia. Eu quero saber aonde Ana Sofia se encontra. Uma criança que foi tão assim, agora deram uma parada, mas chegaram ao ponto. Gente, sabe por que o levante desses canais na vida de Dona Socorro? da mãe de Ana Sofia? Por quê? No começo teve canais que ajudaram a mulher. Agora só vivia perturbando a mulher. Como alguém botou aqui. A dona, um comentário que tem aqui, no vídeo anterior, que está falando assim, a Dona Socorro merece um pouco de paz. Vamos deixar ela descansar. Verdade. Essa escrita falou certo. Dona Socorro precisa de paz. O doutor Valdir teve que orientar a Dona Socorro para se calar. Por quê? O povo, gente, o sangue de Jesus tem poder. O povo são traíra. O povo são falso. Foram na porta da mulher. Ofereceram ajuda. A mulher aceitou. Deu o telefone. Falou que se a mulher precisasse de ajuda, ligasse. A mulher precisou, ligou. Daí pronto. Estourou aí na mídia. Que virou o quê? Maria Socorro do Pix. Uma coisa assim. E eu não quero entrar por essa porta. Eu quero falar que nisso tudo, a única prejudicada é Ana Sofia. E Dona Socorro teve que se calar. Eu, no lugar dela, eu já tinha me calado há mais tempo. Gente, chegar ao ponto, eu estava vendo aí uns vídeos e alguém ajudou. Mas onde a mulher estava com a criancinha no colo, a mulher amamentando, a mulher na porta, a mulher dentro de casa, a pessoa perturbando com o celular estampado na cara da mulher para a mulher fazer live. Gente sem coração. Aí depois se revolta porque a mulher não quer dar mais informação. Aí se junta com o obeso, e vai denigrir falar da intimidade de Ana Sofia. Doutor Valdir, foi bem claro. A Dona Socorro já pediu providência. Vocês vão ser ouvidos. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus que vocês vão ser ouvidos. Porque vocês vão ajudar a elucidar o caso, né? Provar tudo que vocês falaram, né? Porque falar é como botaram aqui outro dia no comentário para mim. que até papagaio fala que eu estava aqui para ganhar inscritos. Não. Eu entrei aqui alguns meses atrás. Se vocês verem, eu parei porque achei pesado. Eu comecei a ver tanta mentira. Mas quando eu vi que já tinha um advogado certo, tinha um advogado, eu tomei coragem e estou aqui de longo sigilo. E não é os comentários que vai fazer eu desistir de Ana Sofia. Deus colocou um amor no meu coração. Colocou um amor no coração de vocês por essa menina que eu nunca vi uma coisa assim tão grande aqui no Brasil. Aqui é de Maceió, Alagoas. Falar para vocês que Maceió, Alagoas abraçou Ana Sofia também. Tem vários canais aqui em Maceió. Tem canal pequeno como o meu e tem canal grande aqui que abraçou esta causa. então você tem o livre arbítrio de passar aqui de não gostar ou de gostar. Se passar fique com a gente porque estamos aqui enfrentando uma batalha com gente que está idolatrando canais grandes. Então tudo que o canal grande fala é verdade e fica para trás o advogado e a advogada. Não, gente. Se é uma pessoa que tem informação verdadeira é a doutora Lia doutora Lia está trazendo conteúdo direto você dê uma passada lá se for longo vídeo que nem eu disse tem pessoas que não tem esse tempo disponível você vai assistindo de pouquinho mas vá lá se inscreva e essa essa recompensa de 5 mil reais ela está dando para quem souber o paradeiro de Ana Sofia aí é como a doutora Lia estava falando e eu vou repetir agora apareceu esta mulher aí num certo canal que disse que sabe onde está Ana Sofia que ela está com um nome diferente sabe onde ela está minha senhora tem 5 mil reais lhe esperando eu preciso que vocês divulguem esse vídeo para esse vídeo chegar nesta senhora ou chegar no canal de onde foi divulgado falar para esta senhora tem 5 mil reais lhe esperando senhora diga onde é vá na polícia aí eu vou dizer assim quanta omissão venha tanta gente aqui denunciar que sabe disso que sabe daquilo sabe onde Ana Sofia está que Ana Sofia está com o nome diferente porém não fez nada olha cruzou os braços aí eu digo gente merece credibilidade uma coisa dessa que nem eu disse se alguém soubesse de alguma coisa de Ana Sofia até dos maltratos dos maus tratos que alguém diz entre em contato comigo aí está meu telefone eu tenho telefone só do canal que é das minhas coisas eu tenho somente eu tinha Quai eu tinha Facebook eu tinha Instagram e tinha Youtube pronto eu saí do Quai porque o meu tempo não dá porque eu não vivo de Quai nunca vivi depois o Face eu já estava para monetizar porque o Face você monetiza também o meu canal ainda está lá porém eu não entro mais eu tirei o aplicativo não entro mais e eu estou me dedicando somente o Instagram e o Youtube pronto porque eu estou me aposentando e eu não quero perder meu tempo só em plataforma não que eu tenho que fazer eu tenho uma vida aqui fora é a vida que segue agora um caso como Diana Sofia vou me dedicar sim e depois desse caso Deus vai me direcionar vai me direcionar e vai mostrar o que eu devo fazer né que nem também eu louvo a Deus ou prego a palavra então eu tenho vindo aqui não quero menosprezar ninguém até porque o meu canal é pequeno gente estou aqui só por amor a Ana Sofia mesmo porém a gente não pode se deixar levar né estão pagando a doutora Lia está pagando uma está pagando para você que sabe aonde Ana Sofia se encontra o que é que você está esperando mulher vá-se embora pegue a sua recompensa vá no canal fale com o dono do canal ou então ligue para a polícia ligue para a própria doutora Lia ou procure ela lá no Instagram doutora Lia está lá no Instagram também você pode entrar em contato no direct dela mas não fica aqui com disse me disse Ana Sofia sabe quem se prejudica nisso tudo Ana Sofia porque são muitas informações desencontradas muita abarela e cadê a menina cadê a menina aí por conta das suas informações de informações aqui que são inverídicas quem perde é Ana Sofia como é que a polícia gente vai dar conta com tanta denúncia que são inverdades que são mentiras não tem condições então quem se prejudica nisso tudo de Ana Sofia porque não sabemos se Ana Sofia está entre nós eu quero acreditar que esteja é um direito meu como a doutora Lia falou no comentário 50% é que a Ana Sofia não esteja conosco 50% é que ela esteja conosco então gente eu até me alegrei né que ela não ela não declara que Ana Sofia não está entre nós de uma vez ela dá uma esperança e eu prefiro acreditar na esperança de uma advogada falar para você também tem um monte de Maia aí que o povo estão em tempo de infartar para descobrir quem é a Maia doutora Lia já descobriu a Maia lá do apartamento postou uma foto porém borrou o rosto da mulher e a doutora Lia falou que vai trazer coisas sobre essa Maia que achou essa Maia e tem aí pessoas que estão em tempo de infartar de ter um AVC porque quer ocupar o lugar de uma advogada minha gente procura o lugar de vocês o que é para vocês fazerem vocês são youtubers procurem a notícia na fonte não adianta você trazer aqui constantemente vídeo com mentiras não isso que eu estou falando é de outro canal é porém os vídeos são longos e muita gente não tem tempo de assistir então a gente que está no caso a gente vai pegar as partes mais que interessa e a gente vem trazer para o povo porque muita gente não sabe desse sumiço de Ana Sofia pessoas acham que ela desapareceu e já apareceu portanto Ana Sofia ainda encontra desaparecida mas porém estamos aqui estamos aqui clamando por ela perguntando aonde ela se encontra polícia federal queremos saber onde se encontra Ana Sofia e falar para vocês gente é o que eu digo aqui façam um vídeo comece a pressionar a família do Tiago façam um vídeo sobre isso comece a pressionar porque vão ser ouvidos de novo esse povo e eu estou torcendo eu quero que esse povo todos vão ser ouvidos de novo eu quero ver se vão sustentar onde tiver mentira o pente fino vai passar aonde tiver mentira o pente fino vai passar e eu quero saber se vocês que mentiram vão continuar sustentando uma mentira o que tem quantos meses do primeiro depoimento agora vocês tem que depor igualzinho viu igualzinho e vamos apertar a família da Zilda aonde gente eu sempre vou bater nesta tecla aonde a Zilda não sabe de nada aquela casa não é uma mansão não é um casarão é uma casa pequena uma casa pequena que o que aconteceu ali ou foi embora com aquele desgraçado ou foi embora para o túmulo com ele eu mesmo com esse exame que a doutora Lia trouxe tão preciso das digitais e do DNA minha gente eu não acredito ainda eu só vou acreditar lá na frente quando houver outra investigação mas até aqui eu vou dizer para vocês com esses exames DNA papaloscopia é exame da digital eu não acredito é um direito meu não posso afirmar agora eu peço para vocês encarecidamente vão apertar a família do Tiago façam vídeos aqui apertando a família perguntando da Zilda da babá da adolescente gente a vida da adolescente está normal desde o ano passado na escola para vocês ver a que ponto chegou as crianças na escola eram proibidos de perguntar a adolescente por este caso o que foi que houve com a Ana Sofia todos os alunos tinham que ficar calados para não corrigir a adolescente porque ela tinha que estudar e tinha que ter uma vida boa porque adolescente é como uma senhora postou sobre o ECA esse ECA e nada é a mesma coisa porque se valesse alguma coisa essa menina foi ouvida olha aí essa menina foi ouvida com a mãe e com a psicóloga e não sei se com o doutor Marcos Alânio não sei afirmar ainda mas que ela foi ouvida com a mãe com a psicóloga ela foi agora as filhas de dona socorro foi ouvida com dona socorro e sem psicóloga sem um advogado aí vocês metem o aço e querem dar veracidade um inquérito desse é por isso que tem que bater na mesma tecla pra gente refrescar a memória quer dizer adolescente a filha do assassino com certeza sabe de alguma coisa ela teve esse privilégio viu de ser ouvida com a mamãe com a psicóloga na escola não era pra falar sobre este assunto as crianças foram proibidas não pergunte nada de Sofia pra ela porque pra não coagir e Sofia está onde aí quer dizer esse ECA vai que uma criança de 14 anos está envolvida numa coisa dessa ela só paga 3 anos gente depois ela sai pela porta da frente esse ECA e nada é a mesma coisa eu vou dizer precisa de mudança esse ECA eu estava estudando é muito bonitinho o que eles colocam aqui na pauta vá você vai ver pra começar é os direitos do da criança do adolescente o que é que está falando é bom você ver com seus olhos mas não é cumprido nada porque se fosse cumprido o que deve olhar era aqui da intimidade de Ana Sofia sem ter a certeza de um inquérito que vazou uma parte e começar a fazer um livro e eu creio eu estou crendo eu não vou perder a minha fé não que esse livro não vai ser lançado eu estou com essa esperança né que esse livro não vai ser lançado é a custa da desgraça de uma criança que minha gente eu vou dizer pra vocês como é que a pessoa traz tanta coisa aqui que eu não vou repetir que eu não quero ser portadora não de mais desgraça na vida de Ana Sofia só quero dizer que Ana Sofia é a única vítima aqui todo mundo está tendo o direito aí de se defender todo mundo está tendo o direito de falar e Ana Sofia até porque ela não respondia por ela uma criança de oito anos um anjo inocente não sabia o que o nada da vida o que é que Sofia sabia da vida nada com oito anos de idade porém ela não pode se defender ela não pode falar a gente até se emociona e vê tanta gente falando da sua intimidade coisas tão feias eu não boto a mão no fogo gente por ninguém que não fizeram não eu não boto mas é o amor por ela se essa criança voltar como ela vai viver no nosso meio como o povo apontando foi aquela menina ali foi aquela menina que fizeram isso com ela foi aquela menina que fizeram isso com ela vocês já pensaram nisso? pensaram não vocês não né? eu estou falando uma parte porque toda regra tem sua exceção uma parte está pensando não o negócio é macetar do Dona Socorro aí vocês estão acabando com a reputação de Ana Sofia porque vocês não sabem da verdade mas glória a Deus que o doutor Valdir falou que vão ser roladas novas testemunhas você que falou tanto aqui você vai apresentar as provas então você arrume também um advogado para lhe defender porque quando você você vai ser convocada você arruma um advogado também nem que seja um defensor público porque você vai ter que dar conta das provas é muito grave é muito sério aí eu digo cadê o ECA? fez o que? está fazendo o que? nada o ECA tinha que apurar se é verdade se houve isso tudo com Ana Sofia não o ECA está fazendo o que? o Conselho Tutelar outro dia foram lá falaram com o Conselho Tutelar deu em que? nada aquele homem não falou nada com nada e por isso mesmo vai passando o tempo mas o doutor Valdir está entrando com providência e vocês vão ser ouvido porque Ana Sofia é um anjo de luz uma menina pura enquanto eu puder enquanto este caso não ser resolvido eu vou trazer sim alguma coisa para vocês nem que seja repetida porém jamais eu vou vir aqui brigar com ninguém apontar canal de ninguém só vou dizer que tem muita gente idólatra aqui eu não vou idolatrar ninguém só tem dois canais aqui que eu vou citar doutor Valdir e doutora Lia o resto eu não quero saber tem o respeito tem canais aqui grande que eu assisto e eu não vejo eu digo uma falta de respeito isso é uma falta de respeito com essa menina vocês não tem piedade dessa criança vocês estão em vez de ajudar vocês estão atrapalhando porque criaram uma fantasia e o pior gente é que fermentou um monte de gente que chega a ponto de vir aqui no canal desafiar a gente desafiar você está falando mal de fulano e se eu falar mal dele ele é Deus quem ele é eu não sei quem ele é e nem quero saber quem ele é eu estou sabendo quem ele é porque você falou eu não sei quem ele é ele é Deus que eu não posso falar dele eu não quero falar dele porque o meu propósito aqui é Ana Sofia eu sou diferente dele eu não sou igual a ele eu não quero crescer trazendo notícia falsa em tempo de infartar querendo ser detetive investigador polícia advogado esse homem quer ser os quatro juntos vai acabar infartando e vocês junto dele vocês desculpem eu me alterar no finalzinho é que a gente assim se a gente não se policiar a gente que é complicado sabe é complicado mas agradeço a vocês que estão me ajudando vocês estão me ajudando porque sem Deus e sem vocês eu não chego a lugar nenhum não que Deus abençoe e o que vocês estão aqui contribuindo comigo é pra achar Ana Sofia eu tem algo aí que eu estou sabendo desse canal que está bombando do Todo Poderoso que ninguém pode falar dele e nem vou emprestar minha boca pra falar dele que ele não merece em vez de eu falar dele eu quero falar de Ana Sofia porque ele está vivo ele está comendo está bebendo está no fofinho está no ar-condicionado todo mundo está no fofinho no ar-condicionado comendo comendo respirando e Sofia ninguém sabe aonde então em vez de eu divulgar ele eu divulgo Ana Sofia essa sim eu estou preocupada porque eu tenho dois netos e tenho um que é de sete anos quase da idade da Sofia eu me coloco no lugar da Dona Socorro mesmo que nem vocês tenham falado mal da Dona Socorro não tem importância eu venho me retratar aqui um dia comigo não tem problema eu sou humilde pra isso boa noite fiquem com Jesus fiquem debaixo da graça e continuem a dizer Ana Sofia quer seja na terra quer seja no céu ela é a menina dos olhos de Deus Ana Sofia na terra ou no céu é a menina dos olhos de Deus antes de vocês falarem dela tenham muito cuidado ela é uma criança uma criança especial pra Deus que Deus abençoe vocês boa noite boa noite